Olá, meus amigos, Tenente Coronel Zucco, deputado aqui do nosso Rio Grande. Vamos falar sobre a CPI da pandemia, este circo grotesco. Para começar, ela é conduzida por um presidente, por um relator, que tem carreiras políticas repletas de escândalos, inquéritos, situações mal explicadas. Os dois têm interesse pessoal direto no resultado que eles mesmos pretendem fabricar com a CPI. Essa é a situação esdrúxula do Brasil atual. Nenhum desses senadores se constrange em pré-julgar, pré-condenar quem eles querem prejudicar. Não houve decoro algum na forma com que trataram a doutora Nisi Yamaguchi. Sem decência, sem respeito, sem dignidade, não houve busca de esclarecimentos. Houve apenas um linchamento, uma intimidação. Agora, se a pessoa vai lá até para contribuir com o roteiro que eles querem, bom, aí é diferente, tratam com gentileza e até bajulação. Essas grosserias apenas demonstram o desespero daqueles que fogem da apuração das denúncias de desvio de recursos na pandemia. O desespero daqueles que preferem humilhar depoentes para tenter atingir o presidente a todo custo. Chegamos a 100 milhões de vacinas distribuídas pelo governo federal. Isto é fato. Somos o quarto país que mais vacinou no mundo. Isto é fato. As projeções econômicas apontam para um crescimento, mesmo em pandemia. Formalizamos agora a troca de tecnologia com a AstraZeneca e não vamos mais depender de importação do IFA. A produção será 100% nacional. Em breve seremos exportadores de vacina. Esses são fatos. O resto é apenas narrativa negativa da oposição.